O rin-tintim? Não, o rin-tintim. A gente disse que estava no programa da Ana Maria de manhã. E era bonitinho. Mas é, mas, se o Marcos tem cabelo de criança, ele tem cabelo de marido. Ah, e os olhos, o marido, o sorriso, o jeito de falar. Parece um marido, esse rapaz aí, assim. A gente não vê.